e veja só pessoal essa planta como é grande e o vaso também é grande toda vez que eu molho ela derruba um pouco de substrato olha só já caiu um monte aqui ó tá vendo estou completando e para isso não acontecer qual é a dica que eu dou para vocês é só vocês colocar pedras por cima isso vai evitar quando vocês for molhar o substrato ele sai eu vou colocar aqui essa espécie de pedras uma planta bem grande essa planta ela tinha um cáudix bem bonitão pegou um apodrecimento praticamente perdeu a parte do cáudix completamente só ficou galho aí virou praticamente uma muda de galho e tem uma certa idade tá até grande veja o que é que eu vou fazer aqui pessoal e é só se vocês tem rosa deserto e quando vocês molha o substrato está saindo ó como é simples vou colocar aqui para ajudar então Vamos lá. Pronto, resolvi essa questão aí, no caso, quando eu for molhar as rosas deserto, o substrato não vai sair mais, porque a água vai ficar em contato com as pedras e não vai jogar o substrato fora. E aí, gostou da dica? Um vídeo pequeno só para compartilhar com vocês, se por acaso acontecer aí com as plantas de vocês, faça isso daqui, pessoal, que vocês não vão ter mais essa dificuldade. Ajuda até na adubação. A maioria das vezes vocês aplicam adubo em seu rosas deserto, quando vai molhar a água acaba retirando. E vocês fazendo isso daqui, ó. Olha só, esse cáldox. Está grande, né? Esse galho, na verdade, que está aqui, não é um cáldox, é um galho. Olha aí, pessoal. Em breve, quando essa rosa deserto estiver bem florida, eu vou fazer um vídeo e mostrar essa planta para vocês verem como ela é perfeita. Então, vamos lá.